Hora da Celeste Nessa viagem quem tem bagagem não pode ir Viajei pra o céu, lá irei morar Ele disse pra mim, há que alugar Ainda é medo de se preparar E a coragem deixa a bagagem pra viajar A cidade é bela pra gente viver Eu fui informado como lá vai ser Eu recebi carta que venho de lá Me convidando, estou preparando, vou viajar Viajei pra o céu, lá irei morar Ele disse pra mim, há que alugar Ainda é medo de se preparar E a coragem deixa a bagagem pra viajar Quanta beleza que existe lá O seu esplendor sempre a brilhar O muro é de chás, fibra e a confundor A ponte é o jardim, tudo é belo assim Cidade de amor Viajei pra o céu, lá irei morar Ele disse pra mim, há que alugar Ainda é medo de se preparar Cria a coragem deixa a bagagem pra viajar 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 Cria a coragem deixa a bagagem pra viajar